Silvio já tem seis anos de experiência como pescador, mas o trabalho com o sururu começou muito antes, em outra função. O que eu fazia com seis anos? Ajudava a minha mãe, né? Alguma coisa, despinicava ela, pegava dez latas de sururu, a pessoa sentava, e os meus irmãos. Sem o pai, em casa, ele e os quatro irmãos não tiveram outra opção. Vocês foram loucos para sair para brincar, mas não podiam. Não podiam, tinha que terminar primeiro o negócio para poder brincar. Despinicar é a fase que acontece logo depois da lavagem. Um trabalho repetitivo, que leva horas, como quase tudo que envolve o sururu. Parecia que não ia nem acabar mais, mas os únicos podem ajudar a nós. Trabalhar desde muito cedo, sem direito a brincadeiras, é comum na Lagoa do Mundau. Quase 20% da mão de obra é de crianças e adolescentes, com idade entre 10 e 17 anos. Encontramos mãos pequenas, já muito ágeis, como as dessa menina, de sete anos. Você me ensina o que você está fazendo? Catando sururu. Catando sururu? Você está limpando ele, né? E aí, como é que se limpa o sururu? E você aprendeu a limpar sururu, você tinha quantos anos? Faz tempo? Faz tempo. Com quantos anos ela aprendeu? Cinco anos. Cinco? Cinco anos. Cabelo curto, colar e um vestido bonito. Ela é uma menina vaidosa. Toma cuidado para não sujar a roupa, embora seja inevitável. Vira esse pano da perna. Quando as mãos se movem sobre um monte de sururu, até parece brincadeira. Mas é trabalho infantil. Quando você está fazendo sururu, você está brincando também ou não? Não. Não? Sururu não é brincadeira? Não. Não? O que é? Trabalho. É um trabalho físico muito exigente, muito duro para essas crianças que ficam expostas ao sol durante horas e que traz consequências muito negativas, que são imediatas no seu acesso a uma saúde de qualidade, no seu acesso à escola, mas que também pode trazer danos que são irreparáveis. Em todo o país, 1 milhão e 800 mil crianças exercem trabalho infantil, segundo o IBGE. A infância comprometida tem preço. Quanto você ganha? Quatro reais. Dois reais. Dinheiro para alimentar desejos simples. Você gasta com o que? Com lanche. Com lanche? Que lanche você gosta de comprar? Cochinha. Pastel. O que mais? Batatinha. Batatinha. A criança é criada por Thelma, que não tem a guarda definitiva, mas assumiu os cuidados da menina depois que ela foi deixada pela mãe. O trabalho infantil é visto por ela como uma maneira de proteger a menina. Tem gente que bota a criança para pedir na rua, não bota a criança no colégio para estar na rua o dia todo, né? E eu não concordo, não. E é também uma necessidade. Vocês já andaram por aqui na favela toda? Que as crianças despinicam a sururu? E então? Que é de família pobre, entendeu? É assim. Não é a criança que tem que ajudar a família na sua subsistência ou na autossubsistência da própria criança, não. É quem tem que retirar aquela família da situação de vulnerabilidade é o Estado. A filha biológica de Thelma também trabalha despinicando o sururu. Ela, né, quer as coisinhas dela, né? Aí compra um creme, compra um shampoo. Não ganha muito não, as bixinhas. Aí compra um creme, compra um shampoo, né, quando eu não posso dar, né? Essa outra adolescente de 14 anos começou a trabalhar durante a pandeminha. Pra comprar roupa, pra lançar, pra jantar, pra comer, pra meu telefone, entendeu? Como é que é o valor que você ganha? Como eu pego duas datas, aí com uma ideia de saber o que a gente recebe, aí eu ganho 27 reais. Pela semana, então? É. A questão também do trabalho infantil aumentou por conta dessa ausência da escola, né? E as crianças estão em casa, e se estão em casa tem que ajudar na atividade financeira. Para quem nasce aqui, há outros dois destinos além do sururu. Trafo de drogas, os crimes e também a entrada na prostituição infantil. Jaqueline tem 20 anos, mas começou a se prostituir quando era apenas uma garotinha. Você se prostituiu a primeira vez com quantos anos? Com uns 10 anos, eu já tava vendo coisa que não prestam na minha frente. A vida difícil levou à depressão e ao uso de drogas. Você usa que drogas? Maconha, loló e cocaína. Eu ganho por semana 300 reais. E você faz o que com esse dinheiro? Ah, eu boto de picar pra comprar mistura. Alguma coisa que preste. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas descobriu em 2008 que mais de 60% dos casos de prostituição infantil em Maceió estavam concentrados nas quatro comunidades ao redor da lagoa. Na sua grande maioria, são mulheres negras de origem humilde e que estão submetidas a um processo e um ciclo vicioso de exploração, pobreza e discriminação. Tem muita criança que faz programa aqui? Muita adolescente. Tem muita adolescente? Muita menina nova querendo se prostituir. As meninas com quantos anos estão se prostituindo aqui? 13, 14. Em 2009, 415 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes foram registrados na região. Apesar da fala indiferente, Jaqueline sabe o peso que essa realidade tem. E quando você vê uma adolescente se prostituindo na rua, você fala o que pra ela? Mulher vai pra casa que isso é feio. Acaba sendo um tipo de crime tanto silenciado pelas vítimas, que muitas vezes não sabem procurar, porque se tratam de crianças e adolescentes, como, infelizmente, pelas próprias famílias. A vulnerabilidade também abre portas para o tráfico de drogas. É uma região perigosa justamente por isso, pela falta de políticas públicas. Isso faz com que os traficantes, por exemplo, dominem a região, consigam cooptar jovens, adolescentes. Crianças de que idade? 10, 11 anos, principalmente para servir como aviãozinho do tráfico. Essa mãe, que não quer ser identificada, perdeu o filho em 2016. Um garoto de 16 anos, morto num confronto com a polícia. O rapaz ajudava a família a sobreviver com o sururu. E quando ele não ia, ele fazia o quê? Não sei. Mas quando ele morreu, falaram para a senhora que ele traficava. Falaram. Após a morte, a mãe entrou em depressão. Perdeu o emprego que havia conquistado em uma empresa e voltou para a lagoa. Em 2007, o município de Maceió foi condenado em uma ação movida pelo Ministério Público. Adotar medidas urgentes para acabar com a exploração de crianças e adolescentes. Um milhão e quinhentos mil reais foram bloqueados para cumprir as medidas como a garantia de vagas em creches e escolas. A Secretaria da Educação com certeza vai entregar com essa flexibilização da pandemia de volta ao retorno das crianças em tempo integral. A gente tem um problema lá que existe... O território ali é dividido entre as facções criminosas. Existe uma linha imaginária ali dividindo a comunidade. E as crianças que moram em uma determinada área ali da lagoa, um determinado trecho, não podem atravessar essa linha imaginária para ir frequentar uma escola que tem lá. sem educação, esperança é uma palavra desconhecida. Não temos futuro aqui, não. É o problema que é. Um conto que... Não vale pra nada. Só sururu, 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 sururu. O trocado que cada criança ganha com o sururu pode comprometer seu futuro pra sempre. Você já pensou o que você vai fazer quando crescer? O que você vai fazer? Cadê seu livro?